Música 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 Eu não sei falar disso. Olha, mas eu não sei falar de você. Agora, você tem a minha mãe e a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, você tem que fazer um bom trabalho. É muito bom. Você não precisa fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Mas isso é. Agora você está fazendo um trabalho. Agora você está fazendo um trabalho. Você não sabe que isso é obrigado. Você tem que ir embora. Não, você tem que ir embora. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Você não quer que vocês se desculpar. Você quer que eu tenha, seu filho. Você quer que eu tenha. Vagathe, eu não tenho a tua vida. Eu tenho a sua vida. Eu não tenho a sua vida. O quê? Vagathe... Agora... 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 Que isso vai viver na vida? Então... Amo Não, 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 não. um e o no não Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Não, 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 não. ó a senhora a senhora nicht não a senhora mas não a senhora a senhora oi 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 a senhora a senhora oi 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 Por que você vai fazer isso? O que você vai fazer? É o que você vai fazer. Vai! Coberdo! Meu Deus do que eu estou fazendo isso no meu erro. O que você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. E bolão haka haki, bolão haka haki, e bolão haka haki E bolão haka haki, bolão haka haki, e bolão haka haki